Sabe por que a gasolina está em alta? Dentro bola tem pedaço de picanha E gole de cerveja Oxe mil, oxe mil, a gasolina subiu Oxe mil, oxe mil, sete coras, baixo Arrocha mamãe Oxe mil, oxe mil, a gasolina subiu Oxe mil, oxe mil, caramba, você já deu 10